O Espelho é o centro da obra Primeiras Histórias de Guimarães Rosa, onde o narrador, em primeira pessoa, conta de sua luta para provar a falta de lógica e de sentido do mundo. Diante de um espelho, foi descobrindo com o passar dos dias a mentira que é a aparência humana. Num processo de desimaginar-se, vai verificando que o homem, como todas as coisas, não passa de uma metáfora. No limite do absurdo, ele chega a ver sua forma invisível. O tema da identidade é tratado através da metáfora do ato de se ver e se reconhecer no reflexo dos espelhos. O narrador relata uma experiência insólita. Se quer seguir, narro. Não uma aventura, mas experiência. Aqui me induziram, alternadamente, séries de raciocínios e intuições. Tomou-me tempo, desânimos, esforços. O senhor, por exemplo, que sabe e estuda, suponho que nem tem ideia do que seja, na verdade, um espelho. Assim, o leitor é chamado a trilhar as veredas de uma devassa da alma humana. Seguindo o método próprio, o narrador desenvolve a sua busca durante anos, experimentando as diferentes formas que se podem brotar de sua própria imagem no espelho e eliminando todas, na tentativa de encontrar a sua verdadeira essência, livre de qualquer ilusão que os seus olhos pudessem criar. Após anos dessa experiência, o personagem chega ao ponto de não conseguir ver nenhuma imagem quando está diante de um espelho. Então resolve parar por um bom tempo com as experiências e não dirige mais o olhar a nenhum espelho. Porém, num dia, ele retoma essa experiência e consegue ver apenas um esboço, muito mal feito, do seu rosto. Um quase rosto. Nesse instante, o narrador se sente contente e tranquilo e convida o leitor a refletir sobre o que é, de fato, a vida. As máscaras, as aparências, vão sendo destruídas. Por fim, começa a emergir no espelho uma outra imagem. Surge a imagem de algo que é menos que um menino. Eis a ideia de que a criança enxerga melhor a verdade. Eis um dos motivos para a predileção para esse tipo de personagem na obra. Tornando-se adulto, a visão é embaçada. No entanto, existe a promessa de que se voltará ao estágio da perfeição. Vai-se estar face a face com Deus, como se diante de um espelho.